E aí amigos, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal FearFox, entrando no jogo Okami. Deixo uma vez paramos aqui no templo, atrás do cachorro e vamos seguir. Eu não sei se eu upei o meu personagem, eu acho que sim. Se não, vou colocar aqui mais de HP. E aqui eu já posso... Peguei um charme de viajante. Mas vamos lá. Bom, até agora eu não consegui resolver o problema do áudio. Eu acredito que pode ter sido também algum bug da tradução. Não tem como ter certeza. Qual é a dessa parede branca? Parece bem forte. Não vamos poder continuar. Digo, acho que nem você poderia fazer algo sobre isso. Vamos encontrar outro caminho por enquanto. Essa parede é dura mesmo, nem a sua capição não funciona. Ah, essa parede se mexeu. Não é impossível. Vamos continuar. Ok. Eu posso me arriscar aqui? Posso. Vamos lá. pegar e me dizer do exorcismo. Eu tenho uma árvore solitária. É bem aqui, olha. Beleza. E agora eu vou florescer você Vamos para o outro lado Tem caminho a seguir Vamos contra-atacar E vamos florescê-la Ela estava ainda volando Você consumiu ginsengue Aí se cheia de nutrientes Ok A gente me deu um susto aqui Você pegou saque da alma de aço Saque é feito com espírito de aço Aumento temporariamente O poder de ataque Você pegou o vaso Vaso cuja beleza única certamente Terá mais que qualquer flor Então vamos lá Aqui já é uma Já temos água Claro que eu vou dar conta-volta E agora eu vou florescer você Beleza Sai 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 Não era bem isso que eu queria fazer Eu queria fazer isso E com isso aqui Eu vou Dar vida a esse trevo Beleza Feito isso Ali Tem uma porta Exatamente Mas aqui tem outra árvore Para tratar Vou fazer a mesma coisa Vamos lá Acho que foi muito longe Não é tudo bem Mas deu certo Você pegou O queimador de incenso Queimador especialmente Feito para soltar Só o aroma mais puro Beleza Aqui teremos que usar a nossa vitória rédea E vamos usá-la muito bem E vamos usá-la muito bem Ali também E vamos seguir percurso Mais um boom para florescer E eu ganhei um saque Soco de aço Feito com espírito de aço Ok Aqui tem uma bolinha de pedra Que nós vamos examinar Qual é dessa pedra arredondada? É bem mais pesada que parece Parece que ela não se mexe Não importa quanto se puxe ou empurre E não é necessário Eu não posso chegar Espeito com espírito de aço Não leva mais na busca Você pode perder External Agora, beleza, espere uma chance de usar seu pincel celestial, mas essa coisa tem um botão forte. Será que dá pra abrir o botão antes de atacar? Bora! Bora! Beleza! Já foi! Beleza! Com isso, vamos levar essa bolota. Lá no centro. É difícil aqui, vai entrar aí. Pronto! Esse puzzle já foi resolvido. Toca música de puzzle. Vamos lá. Muito bem. Ali eu posso portar. E parece que só temos esse caminho. Que maravilha! Que maravilha! Vamos lá! 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 Esse é o momento que eu tenho que ir Eu sei Ele vai querer encerrar o que puder Eu sei que ele já caiu Ele vai querer fazer paragem Ele vai querer ficar Eu vou também Deixe-me dizer que isso é o tempo Eu vou parar com ele Eu vou tirar o tempo Eu vou tirar a pesar disso Eu vou tirar o tempo Eu vou tirar o tempo Eu vou tirar as coisas Pronto! Você gosta de enxergar! Vamo lá! Acabala com você, vamo! Você pegou o Globo Espiritual! Fé da Humanidade Solidificada! Restaura a Unidade de Energia Solar! Beleza! Beleza! Uau! Saca só o tamanho desses cogumelos! Eu meio que sinto mal por eles! Está tão escuro por aqui! Aposto com o solzinho que seria necessário para animá-los! Beleza! É... Só que tem um caminho aqui que dá para cortar! E eu tenho essa vida aqui ó! Não vou perder essa oportunidade! Pegaminho da Vingança! Beleza! Beleza! Aqui a gente vai fazer um solzinho! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Boa! Então... Então vamo seguir! Aqui tem caminho... Vai usar a Bomba de Cereja... Arrowra 경vação de Clop다는! Vamos lá. Vamos seguir o caminho. Camilo, espera um pouco. Meu nariz está coçando desde os covulgamentos enormes lá atrás. Ah! Tchim! Droga! Oh, caramba! Vai embora! Olha! Ah, esta porta tem uma tranca estranha. Hum, mas esta tranca não é comum. Eu sinto um mal forte trabalhando aqui. Beleza! Não podemos ir mais longe por aqui. Tá! Beleza! Então vamos... Caído! Tudo de novo! Tchim! 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 Deixa o caminho do caminho para o início. Tchim! 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 Até aquela chave Droga Olha o desespero da chave Aqui já temos inimigos Para enfrentar No caso, acho que É opcional É opcional Sim Se você acha você Você está de campesão mesmo, cara! Olha o contra-golpe! Você está muito lindo, cara! Vamos lá! Beleza! Beleza! Vamos lá! 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 Espero que você esteja acompanhando até então! E até mais! Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto